A receita de hoje é macarronese, mas lá em casa a gente sempre fala, ah vamos fazer aquela salada de papai, tipo assim, porque cara, é muito boa, ela não é uma macarronese mais barata, ela é um pouquinho mais sofisticada, e aí é legal que a gente pode fazer, tipo num domingo de família, de repente no almoço da Páscoa, sei lá, lá em casa sempre quando tem essa comida a gente ama, e quando meu pai faz arrasa. Tem os diferenciais nessa salada, primeiro que a gente não usa a maionese industrializada, segundo que a gente não usa macarrão parafuso, E terceiro que é isso, vou mostrar para vocês, nós fazemos ou com penne ou com rigatone, mas sabe o que é rigatone? Rigatone é esse aqui, ó gente, tá vendo? Por que a gente usa esse aqui? Porque vai entranhar lá dentro os sabores, cara, fica uma delícia, porque a maionese caseira, como ela é muito gostosa e maravilhosa, ela dá mó tchan na salada, ela também entra aqui junto com os outros ingredientes, então bora começar, já está aqui a minha água quente, e eu vou só jogar o macarrão. Esse rigatone que eu comprei é número 24, tá bom? Porque tem um rigatone que é mais grossão, esse é mais do tamanho de um penne, mas como eu achei os macarrões penne muito fino, eu preferi comprar o rigatone, tá bom? Mas se você achar um penne grosso, você tá estranho isso, mas se você achar um penne grosso, é melhor, entendeu? Tipo esse rigatone. Vou botar agora o sal, não bota óleo no macarrão, tá gente? Tipo, ah, por que não pode botar óleo? Por quê? Porque o óleo, ele vai ficar escorregadio, então o macarrão não vai absorver o molho, porque tem o óleo, então o óleo faz com que ele escorregue, o molho escorregue e não fixa no macarrão. Lembrando que é muito importante você comprar de marcas boas, porque às vezes tem muita gente que fala que não gosta de macarrão, porque compra marca ruim. Faz toda a diferença no prato, tá gente? Não é sacanagem, pode confiar. Você vai usar o tomate, cereja, aí a gente costuma cortar no meio. Então, enquanto isso, nós vamos fazendo o nosso misão plá. Leva ovo de codorna. E gente, lá no meu Instagram, se vocês não ainda me acompanham lá no meu Instagram, me segue lá, porque todo dia eu também tô falando de comida lá e vou mostrando as dicas. E aí uma seguidora me falou assim, eu tava assim, cara, ovo de codorna é muito caro pra comprar descascado um saco. Então, pô, dá preguiça também do caraca pra descascar. Aí eu fui pedindo dicas e tal, fui fazendo várias dicas, bota no pote, sacode, faz isso, faz aquilo, bota vinagre. Fiz várias e nada adiantou. Mas aí, olha essa dica do ovo de codorna rápida, hein, gente? Pega o ovo de codorna e uma colher de café. Você bate aqui na bundinha, tira aqui. Aí agora você enfia a colher de café aqui e vai rodando. Olha isso. Olha isso, Brasil, sente. Pronto, você tira a colher e ó. Cara, eu achei isso aqui muito legal. Agora sim eu posso comer mais ovo de codorna, porque eu nunca compro que é um saco. Mas eu amei essa dica, vocês já conheciam? Aí comenta aqui embaixo pra mim, tá bom? Vou mostrar agora de perto pra vocês. Agora a gente vai pra parte da maionese caseira. A panela eu coloquei na outra boca do fogão, pra poder fazer a maionese aqui pra vocês. Ah, Marcela, eu tenho medo de comer ovo cru. Ah, Marcela, eu quero que meu filho coma. Ah, eu tô grávida. Não quero comer ovo cru. Então vamos fazer com ovo cozido. Então eu vou ensinar pra vocês. Vambora. Vocês vão precisar de ovo cozido, óleo de girassol, canola, tipo um óleo mais saudável, né? E azeite e sal. Vocês podem fazer no liquidificador ou vocês podem fazer com o mixer. Eu acho muito mais fácil fazer com o mixer. Agora é uma hora, gente, que vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Uma mão aqui, batendo, sem parar. E a outra aqui assim, ó. Já deixa aqui também aberto, que aí você dá uma misturada, tá bom? Se você não quiser usar azeite, não precisa usar azeite. Eu sempre gosto de botar um pouquinho pra se sentir também. Um paladar melhor, mais apurado e sacanagem. Qual que fica melhor? Eu prefiro com ovo cru. Amo a maionese de ovo cru. E eu sempre, meu pai sempre faz com ovo cru. Essa daqui, ela fica com um pouquinho de gosto lá no final de ovo. Engraçado que o ovo cru não tem gosto de ovo. Entendeu? É mais uma opção. Agora eu vou ensinar a que realmente o meu pai faz, tá bom? Que é com ovo cru. Esse aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou colocar um ovo inteiro e uma gema. Tá bom? Então esse aqui é bem parecido com a aioli, só que não leva alho. Então assim, se você for fazer no mix, é sempre bom que você segure o pote e segure aqui. Então uma pessoa tem que ajudar. Então nesse caso o Diego vai ter que me ajudar a ir derramando devagar o óleo. No ovo cozido já não tem muito mistério, que não vai desandar. Esse aqui é perigoso desandar. Então fica ligado no barulho. Quando o barulho começar a ficar... É porque já tá bom e você tem que desligar. Tá bom e você tem que dar um barulho. Gente, essa maionese é a que eu recomendo vocês fazerem, tá? Ah, Marcela, pode usar industrializada. Gente, pra vocês fazerem o diferencial dessa salada, né? Que a gente chama dessa macarronese. É muito importante a gente fazer essa maionese aqui. Que vocês vão ver que, cara, muda muito o sabor. Parece que a gente tá comendo, tipo, uma coisa, sei lá, chique. Não, chique não. Diferente. Sei lá, não sei explicar. Então agora, gente, é só montar a nossa salada. O macarrão, olha como ele fica gordinho. Tá vendo? Vamos primeiro colocar, então, ó. Tomate, essas coisas, né? Agora vocês vão colocar manjericão. Manjericão dá muita diferença. Essa salada eu vou deixar os ingredientes e a quantidade, tá? Mas assim, manjericão é gosto. Se você gosta mais de tomate, bota mais de tomate. Se você gosta menos, bota menos. Ovos de codorna, né? Ovos de codorna a gente deixa assim mesmo. A gente não corta, não. Cane. Marcelã, o que que é cane? Ou cani, pra quem é mais chique, sacanagem. Cane, gente, é isso aqui, tá? Não é propaganda. É só pra vocês saberem como é que vem no mercado, no saquinho. Fica lá naquela parte do peixe. Eu amo isso aqui. Com uma mostarda. Já vem pronto, né? Tipo, você não precisa fazer nada. Você não precisa cozinhar, você não precisa fazer nada. Tá vendo? Aí você abre aqui, ó. E é assim. O que que é isso? É tipo uma imitação de carne de caranguejo. É carne de peixe, só que vem com os aromas do caranguejo. Então fica tipo uma carne de caranguejo. Eu gosto. Ai, Marcela, mas que que é? E não é caro. E aí, como que meu pai faz? Assim, ó. Aí parece, ó, tipo uns macarrões, tá vendo? Que se desfiam. Se você quiser, você pode cortar em quadradinho também. Mas a gente gosta lá em casa, porque meu pai faz assim e a gente gosta quando ele faz assim. Esse tipo de macarronese é diferente daquele outro. Esse aqui é como se fosse aquele salpicão do Natal, mais específico, entendeu? Porque também tem aquele, né? Aquele parafuso, que aí você bota milho, bota presunto, bota cebola. Bota maionese industrializada, bota azeitona, pode botar frango. Esse aqui não. Esse aqui é bem diferente do outro. Aí agora a gente também coloca o palmito. O palmito eu sempre fervo uns 15, 20 minutinhos antes de usar ele, tá? Por causa do botulismo. Então vocês botam aí no Google por que ferver o palmito que eles vão te falar. Bota aqui o palmito. Cortei em rodela normal. Atum, tá? Não compra atum ralado. Compra atum em pedaço assim, sabe? Atum mata mesmo. Que faz muita diferença também. E agora o macarrão. Eu acho que nem vai caber aqui. Mostra o que é isso. Coloquei a metade aqui, tá gente? Que eu não tava conseguindo misturar tudo. Está pronta a nossa salada maravilhosa, gostosa. Salada gelada, né? Ou macarronese, como vocês preferirem. Marcela, mas é um pouco puxado. É um pouco puxado mesmo essa salada, gente. Mas nós merecemos. Nós vivemos. E aí a gente tem a recompensa, né? Esses pulos do gato, essas dicas, são muito importantes para o resultado final dessa salada, tá? Claro que a Marcela pode botar mini, pode botar isso. Aí a gente já pode fazer aquele outro macarrão. Aquela outra macarronese com parafuso, né? Essa daqui é um pouco mais sofisticada. Sugestão, comer ela fria. Então vamos lá, vamos comer. Lá dentro sempre fica, ó. Lá dentro tá cheio de atum, por exemplo, dessa daqui. E maionese. Aí eu vou pegar várias coisas ao mesmo tempo. Cadê o cani? Ou cani? Hum. Ai gente, sério. Encharca na maionese que é muito bom. Vamos lá. Só mais uma colherada. Uma garfada da boa. É. Hum. Isso aqui tá bom pra caraca. Oi. Tchim, tchim. Hum. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Chama a família, chama o vizinho, chama a melhor amiga para vocês fazerem e compartilharem, porque vale muito a pena presentear isso aqui com alguém que você gosta. Então, um beijo. Tchim, 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 tchim.